E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre, Teus anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre, Teus anjos clamam, Santo, exaltado és, Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos, E os anjos clamam, Santo, exaltado és, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, exaltado és, São, Santo, exaltado és, São, Santo, exaltado és, Quem foi perdoado e redimido foi Cante ao Cordeiro uma canção Você Aquele que é livre e leva o seu nome Cante ao Cordeiro uma canção Por quê? Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos, domínios, poderes, poderes Teu nome é sobre todos E o que os ángeles dizem? Santo Toda a criação Santo Meus anjos clamam Santo Santo pra sempre Santo Exaltados Olha só que lindo Não importa governos Não importam poderes Potestades Diabo nenhum Porque o nome dele é sobre todos O nome dele é mais poderoso que a sua doença O nome dele é maior que governos É maior que domínios Teu nome é o mais alto Teu nome é o mais alto Seu nome é sobre todos Os tronos Os tronos, domínios, governos, poderes Teu nome é sobre todos Os tronos, domínios, governos, poderes Teu nome é sobre todos E por todos Os tronos Quem foi perdoado E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre, livre e leva o seu nome Cante ao Cordeiro uma canção As muitas tirações rendidas em louco Cantando ao Cordeiro uma canção Imagina só! Os que ente se foram e os que iam de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Agora! Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos, domínios, governos, poderes Teu nome é sobre todos Diz bem forte E os anjos gravam O Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos, domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos gravam Toda a criação Exaltado é Santo pra sempre E os anjos falam Santo, toda criação Santo, exaltado é Santo, exaltado é Santo, exaltado é